Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus, começando mais uma semana aqui com vocês, quero desejar um bom dia, uma semana abençoada para cada um de vocês, que Deus cubra, cada um de bênçãos, com muitas flores na vida de cada um. Pessoal, mas quero deixar abraços aqui, vamos ver para quem? Para Mericócio de João Pessoa, minha amiga, um grande abraço para você, abraço também para Iraides de Marambá, minha amiga, um grande abraço para você e abraço também para Valdemir, em Riacho de Santana, Bahia, deixa eu ver mais aqui, deixa eu virar o caderninho que tem mais, abraço também para Ana Cleide, em Redesão, Pará, minha amiga, um grande abraço para você e abraço para Cirlei de Campo Florido, Minas Gerais, olha amiga, somos mineiras, um grande abraço para você, muito obrigada pelos pedidos de abraço, pessoal, como vocês sabem, Maria está com pouquíssimas flores, né gente? Gente, está uma ventania e parece que vai cair uma água, está fechado, sem sol. Gente, esse vídeo eu estou fazendo hoje no domingo de manhã, para ele ir ao amanhã na segunda-feira, né? Eu comento sempre que eu faço vídeo no dia seguinte. Gente, estou começando aqui com essa linda, essa aqui pessoal, a minha dama da noite, só que ela vem num tom bem claro, olha, para vocês verem, porque ela está pegando os dias de sol que estava dando. As outras floradas dela, ela estava embaixo do sombrite, 80%, aí conserva bem a cloração. Olha, agora ela vem muito mais, foi para o roxo puxado para o rosa, um rosa escuro, né? Um violeta, sei lá. Não, violeta não, gente, perdão. Um vinho, né? Um vinho. Pessoal, eu tive que pausar aqui, sempre de manhã, me dá crise de espirro. Nossa senhora, só Jesus. E está, olha gente, cada estruvãozão, não sei se está dando para vocês ouvirem saindo aqui no vídeo, mas está trovejando, mas é uma bênção, né pessoal? Hoje é domingo, é dia de eu mexer com plantas para envio para os clientes, mas se continuar assim, gente, não tem como. Lembrando, pessoal, que se estiver chovendo e frio, igual daqui hoje, não pode se plantar planta para envio, você tem que ter um pouquinho de calor, de sol. Não porque a gente seca as plantas no sol, viu pessoal? A gente tem que deixar secar dentro de uma área ou debaixo da estufa, com sombrite. Se for só lona, o sol que passa pela lona não pode bater nelas, porque senão elas vão meio que cozinhar o caldex, né pessoal? Gente, olha aqui quem que eu consegui polinizar, uma... Como é que chama, gente? Essa aqui é uma somalência black, não é somalência anaconda, viu pessoal? Não é aquela que fica com cridona gigante, não. Só que eu não lembro quem que eu pus aqui, eu não sei se foi a branquinha, da branquinha, que eu tenho uma somalência branquinha. E também consegui polinizar, pessoal, a minha cristal, olha ali. Eu andei vendendo uma semente para umas amigas que eu tinha tirado o pole dessa cristata e pôs umas repetidas e nasceu alguma semente, tipo na amiga Iris, com a amiga Verônica. Elas dizem que nasceu umas cristata, então é bem provável que quando eu coloquei o pole dessa cristata minha ali nas minhas repetidas, pegou, né? E como eu vendi a semente, bem pouquinhas flores, né pessoal? As minhas plantas estão trocando de folha. Umas vão entrar em dormência, outras vão voltar a floreir. Eu descobri o nome dessa flor, pessoal. Teve uma pessoa que deixou no grupo de rifa e eu esqueci. Mas eu descobri o nome dela, até salvar o vídeo para mim ver depois o nome dessa flor para mim fazer uma plaquinha. E a dessa aqui, cadê? Acho que é essa, se eu não me engano. Eu já tinha descobrido, que chama Rataís. Essa aqui está com um botãozinho, ó. A Golden Temple, tadinha, tentando sair uma florzinha. Essa flor, ela é belíssima, gente, mas é aquilo que eu sempre falo para vocês. Ela é de abortar muitos botões. Muito, 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 muito mesmo, gente. Não é um, dois, três, quatro, não. É penca. É de penca que ela aborta. Ah, gente, a outra somalência que eu falo que é branca minha é essa aqui, ó. Ela está sem flor agora. Eu consegui polinizar também aqui a mãe da Lara, ó. A Lara, vocês lembram qual que é? Aquela linda minha singela, que floriu por muito, muitos meses. Gente, eu queria tanto que Deus me abençoasse que a Cecília abrisse bem numa florzinha. Mas não abre, pessoal. Não abre. Nunca abriu nenhuma florzinha. Só começou. Mas dizem que ela é a si mesma. Quem tem ela, fala que ela não abre. E quando abre, é uma florzinha rasgada. E vê 61 só com a florzinha assim. É, tá como se diz, pessoal? As minhas florzinhas estão, como se diz aqui, de tato. Gato pingado, mas está ótimo, né, pessoal? Na hora certa, elas florecem de novo. Porque também, né, gente? Elas estão no descanso mais que merecido. Olha aqui a minha magícia. Que jujubinha. Uma única florzinha. Ô, mamãe. Agora, olha aqui pra vocês verem, pessoal. Quem que abriu rasgadinha, mas abriu menos uma flor pra falar assim. Maria, eu abri uma flor pra você, nem que for rasgada. Pra matar seu desejo de me ver aberta. A renda, pessoal. Essa flor é uma das flores mais lindas que eu já vi no catálogo. Só que dizem também que ela tem um problema de abortar os botões. Na verdade, gente, a minha não abortou muito, não. Abortou por ter pouco. Deixa eu chegar aqui, gente. Eu tô trocando de mão, mas que vocês me desculpem. Porque a mão tá doendo. Na verdade, a minha, ela fez foi colar os botões e não abriu. Agora, sabe? Ela já deu a segunda remessa de flor dela, né? Agora, só conseguiu abrir essa florzinha aqui e ainda é rasgada. Gente, quando essa flor abre perfeitamente, ela deve ser muito linda, né? Eu fico imaginando quem tem ela em casa que já conseguiu ver ela 100% perfeita, aberta. Deve ser uma felicidade só, né? A minha Golden Fight aqui com uma florzinha perdida aqui. Ela veio rasgadinha, gente, ó. Mais linda, linda, linda uma flor. A Golden Fight, gente, gosta de flor e flores grandes, viu? Ela é de flores grandes. Ó, vamos ver. Essa aqui veio com quantas camadas? Acho que três, uma, duas, três camadas, pessoal. Ela é de três camadas. A minha Cindy tá aqui com o seu deslumbre ainda. Cindy não, gente, perdão. Eu sempre confundo esses dois nomes. Disney, não sei porquê. Eu sempre confundo a Disney com a Cindy. Sendo que a Cindy não tem nada a ver com essa na coloração, né, gente? A cabeça da gente, eu vou te falar. Uma que eu queria muito que abrisse era essa aqui. Não abriu. Que é a Indie Google Glazer. Não abriu. Agora, gente, depois de florir mais de seis meses, né, tá aqui, ó, descansando a minha Purpi Plu. Mas, olha, pra vocês verem, já tá renovando pra florir de novo, ó. Uma florzinha perdida aqui. Não vem na coloração que é ela. E outro botãozinho de cá. Agora, olha que lindeza, gente, a prima de Sansão. Deixa eu ver se eu consigo chegar a mão lá. Olha. Essa flor é linda, muito linda. Olha. A Sansão. Ó, abrindo, pessoal. A Sansão, ela vem de várias colorações, viu, pessoal? Ela não vem só de uma cor só, não. Mas olha quem que tá abrindo uma flor aqui, meu Deus do céu. A RT12, que veio da minha amiga Ides. Só, pessoal, que eu acho que ela não tá gostando desse caldex. Ó. As folhas dela perdeu o brilho. Começou a amarilar. Como vocês lembram, eram duas que eu tentei salvar de apodrecimento. Só que aí eu fiz num caldex que eu comprei aqui, que o caldex tava com raiz estragada. Eu não consegui salvar. Ele apodreceu. Eu tirei por outra planta e tá ali pelo engrano. Não sei se vai salvar. E se mali a mamãe... Aqui, pessoal. A minha branca de neve... Gente, tem duas brancas de neve no mercado, viu? Essa aqui é uma com risquinha. E a outra é 100% branquinha. Eu replantei dela, pessoal. Ela descartou todas as folhas. Só ficou umas folhinhas mixas aqui. Ela tinha folha até aqui, pessoal. Aqui embaixo. Observe que tá tudo peladinho. E a flor engrinhou. Ficou feia. Mas agora observei que ela já tá voltando ao normal. O caldex tá bem firme, bem bonito. Né, pessoal? E acredito que a próxima florada vai vir bem tensa. Porque ela queimou os botões também, pessoal. Um pouco contra a doacaricida, né? Que a gente aplicou. Mas é assim mesmo, né, pessoal? A gente tem que fazer tratamento das plantas. Não tem pra onde correr. Essa moça aqui é das minhas sementes. Ó, gente. Tá até moeadinha com o chuvisquinho que deu. E a luna ali da partida. Essa aqui também é das minhas sementes, ó. Lá tá a Elaine. Bem pouquinhas plantas, né, meus amores? Plantas não, gente. Plantas tem bastante. Flores. Ah, meu Deus. Olha quem que abriu aqui. Oh, mamãe. Essa lindeza aqui que veio pra mim de patrocínio, ó. Que o amigo Arnaldo comprou lá pra mim. A gente faz essas doiduras, gente. Manda o dinheiro pros amigos. Os amigos compram a planta. Quando vem algum parente, manda pra gente. E é desse jeito. Olha, a Elaine. A Elaine, ela é tripla, gente. Mas ela também vem dobrada. E essa tripla, pessoal, vocês acreditam que é das minhas sementeiras? Foi a primeira flor tripla que nasceu das minhas sementeiras. Eu nem acreditei. Porque as outras tudo veio dobrada e simples. Essa aqui é uma das repetidas. Vou finalizar por aqui mesmo, gente. Olha só um pequeno vídeo. Pra não perder o costume, né? Como eu não tô postando vídeo todos os dias, porém eu não tenho conteúdo. A luna. Essa aqui é outra luna, viu, gente? Eu tenho duas. Aqui é outra porque foi pluminha. Olha. Só ficou faltando, gente, eu colocar na bancada essas três aqui, ó. Que as outras que estavam no chão vão pôr na bancada. Aí depois eu vou ajeitar um espacinho lá e colocar elas na bancada. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!